meu deus do céu salve salve família beleza começando o canal é os guris e não adianta não cheguei naquele modelo brasileiro de um jeito que acha o cara feio é o cara que eu vou vender os alfaces pensando que era fácil vamos matar aquele bicho que tal me dar o carro dele pra se vingar feio ele ia me atropelar aqui carai vamos matar o carro dele aí eu vou te ouvir e ae 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 oi ae 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 tem 2 gay gay é o mesmo carro é é eu mesmo carro que o cara que a fome cobraram ele que eu peguei uns alfaces e foi vender por cá ae ae é É a mima touca aqui! É a mima touca do cara! Não, ele não é louco! O bicho é traficante! O que tu vai fazer? Vai filho! Vamos! Entra ai! Cadê eles? É o mesmo carro! É o mesmo carro! Tá ai a chave! Tá se engatando no carro Gui! Não brinca! Não tá! Ai eu li que já macho pegou! Perdeu tá! Tchau seus otários! Catamos mesmo! Abaixa os vidros ai! Abaixa os vidros! Vem meter o louco nos gurias que não tem! Vira aqui! Não adianta! Cadê os caras? Vai arrumar pra cabeça! Merdeu o carro seus otários! Vai arrumar pra cabeça! Deixa eu arrumar essa porta! Cadê eles? Vai arrumar! Vai! 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 Vou chamar a polícia! Não! Não! Olha o carro! O barulhão do carro! Vamos! Vamos! Mano! Não adianta! Viu que o tiozinho era meter no louco? Mano o tiozinho meteram no louco! Vira pra cá! Vira pra cá! Vira pra lá! Calma! Vai! 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 Olha a lombada animal! Calma! Aqui o pai toca! Camarinha que nós ganhamos o carro! Olha os gritos de carro! Bate! 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 Daquele modelo né família! Não adianta! Meu Deus do céu! Olha o motorizoca aí! Tá bom! Olha a lombada animal! Meu Deus! Tem freio esse carro! Ainda bem! Olha meu parceiro! O que que tu acha? O cara foi lá e quase atropelou nós né? E catou o carro dele! Mas que louco! Viu? Olha os cachorros aqui! Deixa eu dar uma voltinha no carro! Deixa! Olha os cachorros! Olha os cachorros! Não te atravessei! Não te atravesse que eu te atravesso! Não te atravesse que eu te atravesse! Já! Quero dar uma voltinha de carro! Quero! Quero dar uma voltinha! Demorou então! A galera podia dar uma volta! Que agora nós está de carro! Agora o carro é nosso! Tá ligado? Vou botar 250! O cara ia pegar 250 aqui! O da mãe lá pega só 220! Tá ligado? Mas vamos meter mais! Deixa ali um diazinho! Dar uma volta no carro daquele! Roubamos o carro família! Já era! Ele pegou emprestado! Porque ele meteu o louco em nós! Vamos ser sinceros! E família! É o carro daquele... Tariado? 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 Doas erelas... Tariado? Tariado aqui... Tariado! Carteado! PFF2 Tariado! 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 Meu Deus, eu não tô ligando a tarra do carro. Meu Jair tem que descer no carro já. Cara, mãe, não é por nada. Agora volta o coisinha pra trás. Meu Deus, Jair. Que bom, ó. Meu Deus. Tá, você quer dar uma voltinha de cria? Quero. Meu Deus, tô filmando que nem minha cara aqui agora. Família, os caras lá, vou deixar o Jair dar uma volta aqui, mas o cara lá, ele meteu o loquenóis, um tio que tava trabalhando na obra lá, tá ligado? Jair, marcha. Pega aqui. Já passa, já pula, já pula, já pula. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, o cara veio pra meter o loquenóis, mas quem meteu o loquenóis foi nós, né? Meu Deus do céu. Não adianta, né, Jair? Os guris não adiantam? Ai, Jair, se tu sabe, tu vai dirigir naquele modelo brasileiro, vai. Baixou, primeirinha. Sai, sai, vai pra direita aqui, tá, dá direita ali. Segundiou, segundiou. Vai, Jairzinho do grau. Uma lombada, homem. Ih, Jairzinho de cria. Ai, canica. Ai, não está descalagem. Não está descalagem. Meu Deus, cara, acho que eu dei com a cara ali. Vira direita aqui, direita. Se elegar, se elega. Meu Deus. Meu Deus, tem maneta, Jair. Eu não chinelei. Mas não vai, família. Mas não vai, ratear o carro do cara, tá ligado? porque querendo não é carro né, mas vai reta, vai reta, vai que vira, vai que vira, vai, vai, primeirinho eu quero enganar a mão vai pegar, vai pegar, vai pegar meu Deus já, tu lambeu o carro do cara já, tu lambeu o carro do cara já vai já, vai vai já, 200 por hora uuuuh a felicidade do menino olha os guris não adianta, direita Jout, direita, vai reta, reta ai meu Jout é muito maneiro é pegando os outros que você aprende hoje é, eu não viajei não viajei Ai ai ai, mas é isso né Se o meu vídeo de hoje deixa o like e ativa o sininho Se vocês gostaram, meta de 500 likes 500 likes e aí os gurinos acompanham Que nós está ruim, tá ligado? Nenine é ruim Quase palavras Nenine é ruim Eu queria que vocês deixe o like e comenta mais Se inscreva no vídeo Dá um tchau para os inscritos Tchau rapaziada E agora nós vamos dar mais um rolê lá em Balneário Que o carro está ligado né Já não manete homem Papo reto mesmo? Não vamos ficar de rolê Vamos largar o carro lá e vamos sair correndo Porque os caras mexem com coisa errada O carro deve estar cheio de B.O. aí E não vai dar boa Passa marcha homem Tem maneta né? Vai devolver o carro porque deve estar cheio de B.O. ao carro Então hoje já dirigiu bastante né Para ali, vamos trocar já Como é que eu paro aqui? Ah, cada um dirige um pouco né Tá ligado né Ah, aquele modelo Pô, como é? Que neutrei homem Desce de rápido Como é que destrava aqui? Mil coisas que minhas mãos foram para o soco Oi moçã, tudo bem? Como é que a senhora está? Meu Deus, eu quase acabei com o carro do cara Tá um de peão né? Tá um de peão né Tá já já Primeiro é Tá aqui, segura essa porra Meu Deus Ó a criança lá, o boca de c**** Meu Deus, nós fez merda Mas também não é para matar a criança né Onde é que está o carro? Na outra rolinha, na outra rolinha Olha lá o cara, olha o cara Ai, será que deu merda para nós? Ai, será que deu merda para nós? Para, para, para Meu Deus Tranca o carro, tranca o carro, tranca o carro Parei, 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 parei Parei, parei, parei Parei, parei, parei Vai, 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 vai Vai, vai, vai De moto Cadê ele lá? Tinha, esse abaixo, esse abaixo que deu bia Meu Deus Olha ali O cara aí Saiu Chinelo Tá de novo esse carro aí hein Vamos lá Foi embora Vai nasci logo Ah já Não foi uma boa ideia tua Não foi uma boa ideia essa tua ideia aí Papo reto mesmo